A quadrilha chega em um carro roubado. As câmeras mostram tudo. Eles descem de rosto coberto e fortemente armados. A adega fica na Zona Oeste, numa rua muito movimentada. Nada inibiu a ação dos bandidos. Foi uma coisa diferente do normal aqui de Marília, né? E a forma como agiram, né? Xinga e violentos, ameaçando de morte? Ameaçando, né? Ficando de uma forma na porta aqui que parecia que estava assaltando um banco, né? Não era uma coisa... armas pesadas para pouco furto, para pouco produto, né? Dias depois, eles foram presos pela polícia. Dois eram menores. As armas foram apreendidas e eles são suspeitos de mais uma ação violenta na cidade. A resposta da polícia foi coisa sensacional. Tenho muito a agradecer. Polícia militar, polícia civil, a resposta foi imediata. Marília registrou em agosto de 2021, oito roubos. Em 2022, esse número subiu para 14 no mesmo período. Mas ações não violentas também se tornaram um tormento na vida das pessoas. Reparem nessas imagens. O ladrão estoura a grade debaixo do portão. Entra na casa. Pega uma bicicleta de marca importada do Japão. E sai. Tudo em cerca de um minuto. Eu moro naquele bairro há mais de 30 anos, né? Eu estou vendo que as situações cada vez mais estão ficando mais perigosas, né? A gente está vendo que a vizinhança cada vez mais está erguendo o muro, colocando cerca elétrica, colocando alarmes, colocando câmeras. Mas mesmo assim, a gente não consegue coibir essa ação desses criminosos, né? Então, o que a gente pede é um olhar mais delicado para esse tipo de situação. Ver o que está acontecendo nessa situação no bairro, né? E todo mundo está ficando preocupado. Nos oito primeiros meses de 2021, em Marília, houve o registro de 1.438 furtos. Em igual período de 2022, 1.870. Um aumento de 30%. A vítima ainda identificou a forma de agir dos ladrões. Eles tocam o interfone ou a campainha. E quando percebem ou acreditam que não tem ninguém em casa, é aí que eles tomam a decisão de invadir o imóvel. A mãe dele, uma idosa de mais de 80 anos, foi acordada pelo ladrão, dentro do quarto. Teve a calma e paciência para evitar o pior. Ela chegou e se assustou, porque ouviu um barulho de arrombo. Achou que era alguma coisa, um animal, alguma coisa. E se deparou com esse indivíduo na frente da cama dela à noite. Ela teve a paciência e o sangue frio ali, naquela situação. Foi acompanhando ele, que ele pediu para acompanhar ela, acompanhar ela na visita da casa. E o que ele fez? Ele extraiu alguns objetos de valor. Felizmente ele conseguiu arranjar um dinheiro, conseguiu achar um dinheiro, os objetos de valor. Porque assim, acho que ele ficava mais tranquilo. Tudo aconteceu no bairro Aquários, um dos mais nobres e rodeado de casas de alto padrão. Ainda aqui no bairro Aquários, em julho desse ano, uma idosa de 72 anos foi rendida por volta das 8h30 da manhã, quando tomava café. Ela foi rendida por três bandidos armados. Teve o rosto coberto. Eles agiram com extrema violência. Fugiram levando bebidas, dinheiro, objetos eletrônicos, joias. Tudo avaliado em mais de 100 mil reais. Parte da quadrilha foi identificada e presa pela Polícia Civil.